Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo especialmente para você que torce para o Dourado e que gosta do futebol Mato Grossense. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Campeonato de Aspirantes 2021, onde o Cuiabá está com presença confirmada. Também vamos falar sobre a volta do goleiro Walter aí para o estadual e também sobre um aniversariante muito especial que hoje completa 21 anos aí. Então, vem comigo! Beleza pessoal, olha só, antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que não é inscrito no canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. E todas as vezes que tem jogo do Cuiabá, eu e Reinaldo Souza estamos fazendo aí um bate-papo ao vivo e convidamos você, olha só, no pré-jogo de sábado e também no pós-jogo de domingo. Quero convidar você a participar, deixar seu comentário, porque a sua participação ajuda demais aí no crescimento do nosso canal. É pessoal, olha só, o Cuiabá participará aí do Brasileirão de Aspirantes 2021 pela primeira vez na sua história, isso mesmo. A CBF divulgou a tabela básica da edição 2021 e a confirmação da presença do Dourado está certa. Dourado vai ficar no Grupo A ao lado do Ceará, Corinthians, Figueirense, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e também do Vitória. Olha só pessoal, a estreia do Cuiabá será contra o Fortaleza. Por quê? Porque o Grupo A vai enfrentar o Grupo B. Então no Grupo B está Bahia, Havaí, Coritiba, CRB, Fluminense, Fortaleza, Bragantino e o Santos. Esse jogo entre Cuiabá e Fortaleza será no dia 10 de junho na capital matugrossense. O Brasileiro de Aspirantes conta com 16 equipes e dividido então em dois grupos. Então o primeiro vai ser o Fortaleza. Pelo regulamento os times do Grupo A enfrentam então o Grupo B em torno único. E a primeira fase, quatro melhores de cada chave avançam então para a segunda fase. Com as equipes então divididas em dois quadrangulares. Os dois melhores dos quadrangulares avançam para a terceira fase, disputando assim então em mata-mata. As finais ainda do Brasileiro de Aspirantes estão marcadas para o dia 17 e 24 de outubro. O atual campeão é o Ceará. Mas o Dourado está entrando pela primeira vez na sua história nessa competição para levar esse título para a capital matugrossense. Bom, a primeira rodada que será no dia 10 de junho que eu acabei de falar contra o Fortaleza vai ser aqui na capital matugrossense. Depois o Cuiabá viaja para enfrentar o CRB no dia 17 de junho. Depois o Cuiabá enfrenta o Fluminense aqui na capital no dia 24 de outubro. E depois no dia 1 de julho o Cuiabá viaja para Curitiba para enfrentar o Curitiba. Depois no dia 15 do sete o Cuiabá enfrenta o Havaí, também fora de casa. E no dia 22 o Cuiabá volta para a Arena Pantanal para disputar com o Bahia. E no dia 29 contra o Santos. O Red Bull Bragantino será a última rodada, a oitava rodada. E será no dia 5 de agosto. Cuiabá e Red Bull Bragantino. É pessoal, talvez você deve estar perguntando qual é a informação que você tem aí André. Para trazer para a gente sobre o Dourado. Bom, o que eu tenho para trazer para você do Dourado sobre essa competição. É que o treinador Franco Miller que dirigiu inteiramente a equipe profissional. E que comanda as categorias de base do Cuiabá. Deve ser o técnico do Dourado na campanha de aspirantes. Bom, o objetivo do clube com a competição é formar e revelar novos talentos. Seja para utilizar no elenco profissional, onde disputa a Série A com o técnico Alberto Valentim. Ou também para a venda desses jogadores, né? Para ter crias da base aí do Dourado. Bom, como o limite máximo de idade para a competição é de 23 anos. O Dourado, presta atenção. O Dourado deve utilizar jogadores da base e alguns jogadores que integram o elenco profissional. Então vamos lá. Nós temos vários jogadores aí que integraram no elenco profissional e que não estão sendo utilizados por Alberto Valentim. Como Victor Cauã, que veio do Esportes. Ele não está jogando no elenco profissional. Provavelmente, então, ele foi contratado para jogar esse campeonato de aspirantes. E nós temos outros, vários outros aí que sempre o Reinaldo Souza fala aqui no nosso canal. Olha só, a confirmação do Cuiabá no Campeonato Brasileiro de Aspirantes foi confirmada pela CBF, tá? E que levou em consideração a posição do Dourado no ranking nacional. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a competição de aspirantes, é só você participar do bate-papo com a gente de pré-jogo. Sábado, às 10 horas da manhã. Eu e Reinaldo Souza estaremos aqui trazendo mais novidades para você. E domingo, também, nós estaremos aqui juntinho com você no pós-jogo. Porque domingo tem Cuiabá e Ação, às 9 horas da manhã. Bom, pessoal, olha só, hoje está fazendo aniversário o Gabriel Pierini. Completa hoje 21 anos, né? Nesta terça-feira, 4 de maio. Então, nós queremos deixar aqui o nosso parabéns aí para o Gabriel Pierini. Gabriel, parabéns, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe e abençoe aí a sua casa. E que essa data, ela venha a se repetir por muitos anos aí na sua vida, beleza? Com muita paz, alegria, prosperidade e sucesso aí na sua carreira, beleza? Feliz, feliz pelo seu sucesso, feliz pelo Cuiabá. Estamos juntos. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. A sua participação vai ajudar demais aí no crescimento do nosso canal. Deus abençoe e avante, dona. Pelaiciosa, não primeiro. Gente, deixa eu ver. Tchau, tchau. 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 Obrigado.